Vamos conhecer um banheiro aqui, gampeiros, ó, banheiro masculino Vamos entrar aqui pra ver como é que é Ó, privada Papel higiênico aqui Olha que coisa boa, gancho pra pendurar roupa, toalha Muitos banheiros não tem isso A piazinha aqui, ó Vamos fechar aqui a porta Vamos fechar aqui Ó O chuveiro aqui em cima Tudo junto aqui, né, ó Registro Bem apertadinho Igual o outro navio lá Tá Isso aí A luz é quente Olha aí, ó